A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desses traiçoeiros Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo Doar do meu sertão Seguindo no trem azul Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Vida Conte a mim Teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais Tenha medo Teu segredo Porque quem ama Tudo pode vencer Oh, linda Conte a mim Teu segredo Show de rock'n'roll Ela só se liga a astrologia e guerra nuclear E eu E eu Chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu Na areia do mar Viver lá ela é algo assim transcendental Pra mim é o maior carnaval De show de rock'n'roll Oh, 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 oh De show de rock'n'roll Mas a hora do calor Ela me chama Meu amor E eu respondo Meu amor No fim a gente só dá certo Oh, 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 oh Um show de rock'n'roll